Satisfação imensa estar aqui mais uma vez com todo esse pessoal, com essa egrégora maravilhosa. Estamos trabalhando desde o ano passado no canal Filhos do Todo. Temos também o canal de cortes, Filhos do Todo, oficial. E agora nós temos um canal voltado para a espiritualidade, com psicofonia, as práticas espiritualistas, mensagens dos guias espirituais, que se chama Casa Filhos do Todo. Toda semana tem um conteúdo diferente por lá. Então vale a pena, quem puder acompanhar, estar junto aí, porque toda semana tem novidades cercando esse trabalho. E por falar em link, aqui na descrição tem o link de todos os co-hosts de todas as 12 horas de transmissão. A gente colocou lá tanto o canal do YouTube, quanto também o Instagram de cada um dos co-hosts. Quem nós vamos ter aqui o privilégio de co-host? Mudou o cenário, olha só que cara. Mudou o cenário de estar aqui com a gente como co-host. E eu sentei, vou sentar ali fora, falei, o Igor falou, não, não vou ficar atrás do Igor, não. Vou botar um cenário mais ou menos. Aí sentei aqui no quintalzinho. E é claro que a gente agora vai apresentar aqui ele, o ilustre dessa transmissão de agora, Wagner Borges. Bom, olá a todo mundo que está assistindo aí a live. responsabilidade, né, cara? Vim aqui, aniversário do canal, 100K, comemorando aí. Eu venho aqui no canal há quantos anos, hein, Samuel? Olha, desde o início, né, cara? Há muitos anos, olha. Ah, faz mais uma década. Sim, acho que já tem mais de 10 anos quando você começou o projeto. Ah, vai lá, nossa, que beleza. Bom, o tema aí, projeção astral, ou experiências fora do corpo, tem muitos nomes, né, que eu puder contribuir aí hoje, respondendo perguntas, dentro daquilo que eu sei, porque essa é uma temática muito vasta, não tem ninguém que saiba tudo, tá, muito menos eu. Tem, sim, pessoas que estudam o tema, se aprofundam e tentam clarear um pouco o entendimento dessas saídas do corpo. Porque tem muitos mitos em cima, né, Samuel? As pessoas não aprofundaram muito a literatura de experiências fora do corpo por um detalhe é muito simples. Se a gente olhar a mediunidade, você tem, por exemplo, o espiritismo trabalhando com ela, a umbanda, o candomblé. Então, como tem aspectos doutrinários atrás, você tem milhares de pessoas empurrando o tema pra frente, popularizando, publicando livros, né? Se pegar a parte dos chakras, você tem, o ocultista fala, o teosofista fala, espíritas também, umbandistas também, então é um tema que muita gente leva pra frente. Mas a saída do corpo, você não tem doutrinas ou áreas que impulsionem isso pra frente. Então, dos temas que antigamente eram mais esotéricos, clarividência, mediunidade, saídas do corpo e outros, a saída do corpo foi a última, vamos chamar assim, a ganhar um pouco o ar mais livre, fora da gaiola esotérica, que durante muito tempo ficou vedando o tema em aberto. Então, a primeira obra de saída do corpo, em aberto, por incrível que pareça, Samuel, é de 1908. Era um inglês chamado Vincent Newton Turvey, que lançou um livro chamado In the Begin of Searship, que é uma tradução de um inglês da época vitoriana, tipo assim, o início da pureza, o início da visão. E é um marco, por quê? Até o século XIX, o que se falava no imaginário popular era muito assim, olha, alguém sai do corpo, então é um médium avançado, ou um iniciado num grau profundo, ou alguém que mora dentro da caverna do Himalaia, era o imaginário da época, ninguém imaginava que alguém morando numa cidade pudesse ter uma saída do corpo sem estar atrelada a qualquer contexto, vamos chamar assim, espiritual. Quando o Vincent Newton Turvey publica o livro dele em 1908, o que ele afirmava? Moro em Londres, sou um empresário, não estou atrelado a grupo nenhum e eu tenho saídas do corpo e vou narrá-las aqui. E ele começa a narrar de uma forma aberta, sem estar atrelado a contexto algum. Do século XIX, por exemplo, você tinha o livro dos espíritos, tem lá o capítulo oito, Emancipação da Alma, a partir da pergunta 400, o Allan Kardec e os espíritos falando das saídas do corpo no contexto espírita, o que é natural. Literatura teosófica, Led Bitter, Annie Bessent, Arthur Powell, falando de corpo astral, projeção astral, você tinha literatura na área ocultista, ali francesa, papista, Stanislas de Guaí, Telifalevi, também falando, mas dentro do clima mais esotérico. Então, havia também o Emanuel Swedenborg, que era um místico sueco no final do século XVIII, XVII e início do século XVIII, que tinha a narrativa de saídas do corpo, mas dentro do contexto religioso que ele criou ali na época. Então, algo assim mais desatrelado e livre, só em 1908, cara, e a partir dali, outras pessoas começaram a publicar material em aberto, mas era uma pessoa que tinha saído do corpo, era outra, mas não era uma coisa organizada durante décadas, né? Depois eu posso falar um pouquinho do histórico, dos grandes projetores da história que publicaram materiais, pra pessoa ter uma linha de tempo, como é que esse tema foi se abrindo. Então, ao longo do século XX, foram surgindo vários outros projetores e pesquisadores, cada vez mais bombando a literatura desse tema, mas praticamente o boom disso é da década de 60 em diante. Agora, se olharmos lá pra trás, você tem caras que eram pioneiros, Silva Muldon, Irã, Robert Krukel, sabe? Oliver Fox e vários outros projetores e autores pioneiros. Então, demorou muito pra literatura de projeção abrir e mesmo hoje, com a literatura já um pouco expandida, as pessoas não aprofundaram, exceção de quem estuda e aprofunda, o Saulo, eu, o Fael, você, você tem uma biblioteca aqui de projeção astral enorme, mas não é a maioria das pessoas, como se pesquisa mediunidade, ou chakras, por exemplo, que são temas mais genéricos, né, gerais, vamos chamar assim. Então, como a saída do corpo é muito específica e a pessoa precisa ter uma visão de conjunto, lendo de tudo, pra ela se guiar por ela própria no meio, não é uma coisa que a maioria faz. Então, muita gente gosta do tema, frequenta coisas na internet, mas não aprofunda. Então, tem muita falta de informação e distorções sobre saídas do corpo. Então, aqui, durante o papo, à medida que o pessoal for perguntando, eu vou clareando um pouquinho com essa outra visão. E tem o Saulo aqui também, que, pô, o Saulo, cara, é um dos principais caras aqui no Brasil com a abertura do tema da saída do corpo. O trabalho do Saulo é espetacular. E o Saulo, pô, como ele sempre manjou de tecnologia, foi um dos primeiros a na internet colocar os desenhos, inclusive os desenhos que o Saulo fazia, eu uso, e ele usa os desenhos também, que eu uso aqui. E o Saulo foi um dos primeiros a colocar imagens. E tem que lembrar também de um cara que você conhece, que é o doutor Luiz Otávio Zahá, do Rio de Janeiro, que no final da década de 90, aqui no Brasil, foi um dos pioneiros colocando material de projeção na internet, naquela época ainda incipiente, ainda abrindo. Ih, rapaz, tem tanta história pra contar nessa área. Muito, hein, ó, muita história pra contar nessa área. Eu conheço o Wagner de 1998, e o programa tem 13 anos. A gente ficou com pegado desde o início do programa, dia 9 de março de 2010, então já tem 13 anos de programa também, né, de história de partilha. A gente vai fazer primeiras rodadas aqui com os convidados, né, os co-hosts, que vão fazer as perguntas iniciais, e depois a gente vai abrir pra pergunta de vocês. Coloquem pergunta na frente pra ajudar. Diego, me responde uma coisa. Eu fiz uma configuração aqui pra ver se você tem acesso ao chat. Você consegue ver o chat aí pra selecionar ou não? Não, não tô conseguindo, não. Mas eu consigo fazer daquela maneira. Eu posso enviar pelo chat privado aqui. Ah, legal. Se conseguir, porque já estamos com mais de 600 pessoas aqui, eu acho que vai ser... Vou fazer pelo improviso. Faço no improviso. Faço no improviso aqui. Muita pergunta. Maravilha. Então, bora lá. Valeu, Diego. Bora lá, então. Vou deixar, então, o Fael fazer a primeira pergunta. Vamos lá, então. Satisfação imensa estar aqui mais uma vez, né? Não é poucas vezes que a gente precisa falar isso. Toda vez é uma satisfação. E agora, nesses últimos tempos, você tá muito envolvido com a energia dos pretos velhos, né? Por conta da obra e tudo mais. E alguns amigos estiveram nos Estados Unidos trabalhando espiritualidade uns anos atrás. E eles comentaram sobre a egrégora dos pretos velhos lá. Os pretos velhos têm uma egrégora muito forte lá também. Sim. Os povos indígenas, podemos dizer os caboclos também, trabalham naquela atmosfera. E você comentou que teve algumas experiências nos Estados Unidos, inclusive na energia de pretos velhos, né? E as pessoas, elas circulam muito na energia do preto velho no Brasil, lógico, é muito forte. Mas é a curiosidade de muitas pessoas de entender também que na atmosfera dos Estados Unidos também tem uma pluralidade de culturas e os espíritos trabalham também nessa energia por lá, né? É, porque a sabedoria, vamos dizer assim, da tradição afro nos Estados Unidos e nas Américas em geral é muito forte. Então, não é só no Brasil. No Brasil ficou muito famoso a questão do preto velho por causa da Umbanda. A Umbanda surgiu em 1908 em Niterói com o seu zélio, o caboclo. E a Umbanda é bem brasileira. Ela mistura parte da tradição indígena, negra e branca. É igual o povo brasileiro, miscigenado. E a questão dos pretos velhos são espíritos que, naturalmente, sendo espíritos, já viveram outras vidas, como chinês, alemão, em outro lugar. E apenas, na última existência, por exemplo, seguiram a tradição afro e se identificaram com ela e mantém essa atmosfera do lado de lá. Sendo que o corpo astral é dotado de alta plasticidade, Fael. Uma entidade pode plasmar a imagem de um preto velho sem ter sido negro aqui. Tem várias possibilidades. E tem um negro desencarnado, um espírito, que viveu ali e mantém. Mas não é por apega. É para manter uma egrégora, um formato de trabalho. E, nos Estados Unidos, eu estava em Newark, ali em New Jersey, Nova York. Estava fazendo um ciclo de palestras nos Estados Unidos. E fui fazer uma palestra num centro espírita muito legal, onde o pessoal é muito aberto. Lá permite manifestação de índios e de pretos velhos dentro do contexto espiritual daquele grupo. E aí, eu fui fazer uma das palestras e, no início, a dirigente do grupo foi fazer uma prece. E tinha um rapaz dedilhando o violão enquanto ela fazia a prece. As pessoas ali concentradas, eu esperando o horário da palestra, fechei os olhos, fiquei quietinho, concentrado. Me aparece um preto velho de uns dois metros, quer dizer, um negro americano, forte, vestido de branco, assim, muito simpático. E a energia não engana, Rafael. As pessoas falam, não pode ser algo que engana. Quem fala isso é a pessoa leiga que não tem experiência. Fora religiosos que vão achar que é o diabo te enganando. O outro vai achar que é uma produção da tua mente ou uma forma mental. Não. Então, é um cara real que viveu aqui e está do lado de lá, mantendo essa configuração. Rafael, ele manipulava energia com as mãos. Por exemplo, lembra do Tai Chi Chuan, a arte marcial chinesa para equilíbrio? Ele fazia assim com as mãos, só que surgiam pequenos portais nas mãos deles e dentro um azul escuro cheio de estrelas. Ele manipulava, fazia um. Fazia aqui como se ele abrisse pequenos portais para eu ver. E mexia com uma sabedoria. É uma entidade superior, pelo controle que ele tem de energia. E aí ele me olhou e mentalmente, pelo chakra frontal, ele veio para mim, um conteúdo mental em inglês. Telepatia não tem idioma, mas a maneira como você processa, você está nos Estados Unidos, pode vir em bloco, mas pode vir com uma articulação mental também. E aí duas palavras em inglês que ele jogou na minha mente, assim, me saudando lá. Que era Love and Life, né? Amor e vida. Amor e vida. Que era o que ele representava ali no trabalho, para eu falar para o grupo que estava ali, que ele é um dos mentores que está trabalhando. Então eu vi muita coisa assim no Brasil e fora do Brasil. O livro que eu lancei agora recentemente, até o Samuel pode mostrar, na luz dos pretos velhos, ele saiu 150 exemplares, que foi para a Mystic Fair, para o lançamento, que foi duas semanas atrás. Os 150 exemplares foram embora. O Samuel, inclusive, pegou um lá. E eu não consegui pegar. O livro não saiu ainda em grande escala, vai sair agora em janeiro, 1.500 exemplares. E aí vai entrar nas livrarias, vai ter no site da editora Lunai, mas ainda não está, porque ainda está fazendo o grosso da edição. E aí eu vou avisar todo mundo lá no meu Instagram, no meu canal do YouTube, que o livro já estará disponibilizado. Vou passar os links para quem quiser adquirir. E o livro, O'Fael, ele não é uma coisa psicofônica nem psicográfica, não. Ao longo dos anos, nas saídas do corpo, vendo essas presenças extrafísicas, pretos velhos e pretas velhas, a falange deles, inclusive, me abriram para eu ver a Aruanda, a coisa mítica dentro da tradição afro-brasileira, um ambiente extrafísico cheio de natureza, com várias entidades ligadas a essa atmosfera, principalmente sobre o Brasil. E aí eu fui colhendo mensagens deles ao longo dos anos, nas saídas do corpo. Eu encaixava aqui, escrevia tudo. Então, são anos. Eu compilei essas mensagens e esse é o livro. E a intenção é o preto velho fora do contexto religioso. Preto velho para a humanidade. Porque o preto velho não pertence à doutrina nenhuma. Ele é um espírito, ele pertence a Deus e ao universo como nós todos. É que o pessoal fica polarizando ao preto velho daquela linha. O preto velho não é de linha nenhuma. Ele é um espírito livre que trabalha onde quiser, mas dentro de algumas tradições aqui no Brasil é mais fácil essa manifestação. Então, o preto velho para o universo e ensinamentos abertos sobre espiritualidade, assédios extrafísicos. Tem uma entrevista no finalzinho do livro, que é uma entrevista com ele sobre saídas do corpo, que eu perguntei. Olha, o livro é muito bonito. A capa é do Léo Dolfini, que é o mesmo autor do Viagem Espiritual, que vai estar com a gente daqui a pouco também. E aí eu estou muito contente. E uma coisa boa, né? Esse livro, eu já estava divulgando há dois anos, Fael. Ele ia entrar lá no site do IPPB na parte download gratuito. Igual tem outros lá para o pessoal baixar. A orientação foi dele mesmo, disponibilizar gratuito. E eu fui seguindo o padrão. Só que a Rádio Vibe Mundial, onde eu estou lá há 24 anos, a diretoria fez uma parceria com a Lunar Editora. E eles queriam lançar na Mistic Fair quatro ou seis autores que fossem comunicadores da rádio. Eu fui um dos escolhidos. E aí eu falei, tá, eu tenho várias possibilidades aqui. Reeditar algum que está esgotado. Tenho outros temas que eu posso colocar aqui. Wagner, a gente quer o do Preto Velho. Eu falei, mas olha, esse aí eu já prometi colocar ele gratuito para download. A gente quer esse. Transforma ele em papel. E aí, por intuição, eu senti que devia fazer isso, mas ainda deixando o gratuito. Então, o que nós fizemos no final? A renda do livro vai ser direcionada para a ONG Canto da Terra, que presta assistência para animais feridos, resgatados de rua. Cachorro, gato, cavalo. Faz um trabalho muito lindo. E aí todo o recurso do livro está indo para lá. Então, eu estou seguindo a orientação que eu tive, espiritual. E é claro que alguém pode não acreditar em nada disso. Eu estou bem tranquilo. É uma coisa você ter segurança do que esses anos todos te deram dentro dessa estrada. Alguém fala, isso aí não pode ser da sua cabeça. Não. É uma outra pessoa que está na minha frente, que viveu aqui. Não é forma mental, não é elemental, não é um fractal. É uma pessoa. Assim como nós mesmos somos pessoas. Vamos sair do corpo. Não somos fractais nem elementais. Somos pessoas, espíritos manifestados aqui. E aí o livro é esse. Quando sair eu vou vir aqui novamente. Aí eu vou falar, o livro já está disponibilizado. E olha, tem muita gente atrás, Samuel. Um monte de gente esperando sair. Eu espero que circule bastante. Porque vai ajudar a ONG lá dos animais. A Canto da Terra. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo. De se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Fahel Molina falando. Um grande abraço.